Não é à toa que toda a equipe também se desdobra em turnos, em locais, para poder fazer uma varredura e conseguir localizar essas pessoas desaparecidas. E aqui na nossa região, conforme nós dissemos ontem, bombeiros de Ribeirão Preto, de São Carlos, da cidade de Araraquara, também estão trabalhando em duas frentes em uma região, que é a Ijuqueí. Essa é a imagem que nós estamos mostrando. Olha, quero muito agradecer o Tenente Coronel Cabral, que é da comunicação da Polícia Militar lá em São Paulo, cedendo essas imagens também. Tem a Tenente Coronel Leal, que é o comandante do 9º GB, de onde saíram esses bombeiros. Aí nós estamos mostrando o difícil trabalho que eles estão realizando. Essa equipe aí é a equipe do nosso interior de São Paulo. O objetivo é encontrar quatro pessoas desaparecidas naquela região. A imagem que você tem de todos esses bombeiros que acabaram indo para lá, eles estão utilizando técnicas de busca e resgate em estruturas colapsadas, se revezando de acordo com a complexidade e o ritmo de trabalho. Por que, gente? Não dá para saber. Olha, vai funcionar um turno de 12 por 12 ou de 6 por 6, porque dependendo do esforço, dependendo de como for o trabalho por lá, o revezamento acaba sendo constante. E o objetivo deles é encontrar, sim, as quatro pessoas desaparecidas nesse local. Se convida, tomara que sim, mas pelas imagens que vocês estão vendo, já é uma situação muito delicada e muito difícil. Vamos torcer muito para esses nossos heróis aí conseguirem localizar essas pessoas. É o que a gente quer. Olha o momento que eles saíram hoje cedo, já direto, direto de São Carlos, indo direto ali para São Paulo, enfim, para o litoral norte da cidade de São Paulo. Você vê que toda a equipe e o momento do registro que foi cedido aqui para a gente mostrar na nossa Cidade Alerta.